Boa noite turma, aqui é Rodrigo Neves do Criatório Neves. No vídeo de hoje vamos falar sobre probióticos e prebióticos. Então, para quem não sabe, esses dois aditivos que são utilizados na ração ajudam muito no aproveitamento da ração pelas aves. Vamos falar um pouquinho sobre eles, para quem não conhece ainda, não sabe o que é, não sabe para que serve, nem nada. Então, o que são probióticos? Os probióticos, eles são uma alternativa eficiente na substituição dos antibióticos. Então, no lugar de dar antibiótico para as aves, estão utilizando os probióticos que mantêm altos índices de produtividade e qualidade dos ovos. Então, o seu uso baseia-se no controle biológico realizado por micro-organismos vivos específicos, chamados de benéficos, suplementados diretamente na ração, quer dizer, adicionados diretamente na ração, que, por meio da exclusão competitiva, colonizam o trato gastrointestinal da ave, das galinhas, no caso, garantindo a melhor saúde intestinal e melhor aproveitamento dos nutrientes pela ave, já que a competição será reduzida e tais micro-organismos vivem em simbiose com a ave. O que os probióticos fazem? Basicamente, eles são organismos vivos que vão se inserir no trato digestivo da ave, fazendo que a ave aproveite melhor os nutrientes que os alimentos que ela consome. Então, além desse efeito aí que a gente disse, a imunidade também é beneficiada, garantindo um produto diferenciado pelo produtor para comercialização, pois o mercado consumidor busca alimentos sem resistência cruzada, como bem discutida com o uso de antibiótico. Então, é uma coisa mais natural, certo? Assim, além de adequar-se às regras atuais, ganha-se mercado e eleva-se a competitividade da atividade. Então, eu estou lendo aqui, turma, para quem não sabe, um livro sobre galinhas poideiras que a gente adquiriu, Criação e Alimentação. Então, é um livro bem grande, bem grosso, olha só. Então, a gente está sempre passando informações aqui tiradas de material que tem conceito, etc. Esse livro aqui, por exemplo, é da editora Aprenda Fácil, lá de Viçosa. Quando eu estive lá fazendo o curso, eu comprei ele, tá? E os prebióticos? O que são prebióticos? Prebióticos, diferente aí dos probióticos, eles que são micro-organismos vivos, né? Os prebióticos são nutrientes que as aves não conseguem digerir e, por isso, afetam-nas beneficamente, estimulando o crescimento de uma ou mais espécies de micro-organismos benéficos. Pode ser usado junto com o probiótico, dando efeito sinérgico e ainda mais funcional. Os prebióticos são açúcares complexos, como os mananoligosacarídeos, os frutoligosacarídeos, e são extraídos da parede celular de leveduras e sintetizados a partir do aspergillus níger e aureobacidium, pululans, respectivamente. São nomes aqui científicos, tá? Que eu passei para vocês. Ainda, os glicosacarídeos e os galactoligosacarídeos são exemplos de prebióticos. O modo de atuação aqui dos prebióticos, turma, é a redução de bactérias causadoras de problemas entéricos, chamadas bactérias enteropatogênicas, com a redução do pH do lume intestinal, com maior produção de ácido lático nos secos das aves. Isso que faz a atuação aí do prebiótico. Então, outra forma é através da ligação direta com as bactérias, que acabam por excluir por completo a colonização dessas na mucosa intestinal. Ademais, a alteração da microbiota intestinal causada pelo uso de prebióticos pode ocorrer de duas maneiras. Através do fornecimento de nutrientes para as bactérias desejáveis, ou através do reconhecimento pelas bactérias patogênicas de sítios de ligações nos oligossacarídeos, como sendo a mucosa intestinal, reduzindo a colonização intestinal indesejável, resultando em menor incidência de infecções e menor integridade da mucosa intestinal. O que isso quer dizer aqui, Tuque? O que isso quer dizer aqui tudo isso? Que os prebióticos, eles agem fortalecendo o intestino das aves, fazendo com que o que as aves consumirem vai ser mais bem aproveitado, no caso dos probióticos, e nos prebióticos ela vai fortalecer aqui as bactérias boas para que a ave não tenha problemas aqui de doença, evite doenças, etc. Entenderam? Então, essa é a diferença dos prebióticos para probióticos. Entenderam, turma? Eu não tenho formação assim de veterinária, etc. Eu estou passando para vocês aqui informações que eu estou aprendendo agora nos livros, etc. Então, vai ter gente aí que vai falar Ah, mas falou coisa besteira, não falou, tá lendo, etc. São informações que a gente está aprendendo junto com vocês, tá? Eu passo para vocês aqui o que a gente está conhecendo coisa nova, tudo que a gente vê aqui que eu acho interessante, eu procuro passar para vocês. Pode ser que hoje eu não tenha um conhecimento para poder distinguir e explicar melhor sobre isso aqui. Mas, eu acho interessante explicar quando a gente vai procurar uma ração, etc. tem que ver se ela tem probióticos, se ela tem prebióticos, se já tem uma ideia do que é e o que ela traz de vantagem no caso de outra ração que não tenha isso. Entenderam? Então, mais um vídeo aqui para vocês passando um pouquinho mais dos conhecimentos que a gente está aprendendo. Espero ter ajudado um pouco mais quem está sedento para o conhecimento. Um abraço, turma e até o próximo vídeo.